Aqui no Jornal da Manhã, hora da participação da nossa companheira, a jornalista Vera Magalhães, em áudio e vídeo. Bom dia, Vera. Bom dia, Vitor Brown. Bom dia a todos aí no estúdio do Jornal da Manhã e a todo mundo que nos assiste e nos ouve nesta manhã de quarta-feira. Ô, Vera, Ciro Gomes ataca outra vez. Ele agora fala em colocar o judiciário na caixinha e soltar o ex-presidente Lula. O que é que ele pretende com esse vai e vem? Pois é, Vitor. Você veja, o Ciro Gomes toda vez que abre a boca é uma manchete de jornal que ele produz. E aposta sempre na bagunça, sempre no descompasso das instituições em apostar na bagunça mesmo. Ele deu uma entrevista à emissora difusora do Maranhão, foi no dia 16 desse mês, mas ela só veio a se tornar nacional agora. Ele disse que para que o Lula seja solto é preciso colocar na caixinha o judiciário e o Ministério Público. Equivale a inverter a ordem das coisas, a lógica das coisas e dizer que quem está preso tem de estar solto e quem é responsável por prender quem comete crimes é que tem que estar preso, Vitor Brown. Ele diz que isso não significa que ele daria indulto ao Lula uma vez eleito, porque segundo a lógica cirugomiana isso jogaria contra o Lula, seria reconhecer que ele cometeu algum crime e o próprio Lula ficaria chateado com ele. Não diz como se daria essa soltura do Lula uma vez que ele fosse eleito e como ele colocaria o judiciário e o Ministério Público na caixinha. Mas na verdade, Brown, isso é um assinte, é você rasgar a Constituição que prevê a total independência entre os poderes. O judiciário é um poder independente do executivo. Ciro Gomes está dizendo que caso ele seja eleito ele vai tentar tutelar o judiciário. Não é diferente das outras propostas que estão sendo feitas por aí por alguns candidatos, de maneira menos enfática, menos cirugomiana. O Jair Bolsonaro quer, por exemplo, mudar a forma de indicação dos ministros do Supremo, quer indicar de uma tacada só 10 ministros do Supremo. E ele diz claramente que isso seria para lidar uma maioria na corte. O Fernando Haddad, no roadshow de entrevistas que tem feito, como dublê de coordenador de programa de governo e candidato substituto do Lula, tem falado também em mudar a forma de indicação dos ministros do Supremo, em criar um certo controle social sobre o judiciário, que a gente sabe que nada mais seria do que aparelhamento político e colocar aliados ali para tutelar o judiciário. Então, essas propostas o eleitor tem de ficar de olho. Quando aparece muita gente querendo tutelar as instituições, é porque vem aí alguma proposta autoritária, vem aí alguma coisa que não está de acordo com a Constituição. Constituição se reforma, Constituição se refaz, mas para isso você tem de ter claramente um apoio da sociedade, uma disposição de fazer essas reformas. Com o apoio do Congresso, não dá para ser no gogó, não dá para ser na base da verborragia, como faz o Ciro Gomes, dia sim, e outro também, Vitor. Ô Vera, o senhor Josué Alencar, na verdade, Josué Gomes, que na verdade é Josué Cristiano Gomes da Silva, tem uma crônica hoje na Folha, e continua me parecendo o sonho do Alckmin de compor a sua chapa. O que você acha disso e como é que está esse sonho do Alckmin? Pois é, o Josué tem tantos nomes que precisou até nome fantasia no artigo da Folha de hoje, José Val, tem esse nome cumprido aí, que você falou, entre parênteses, Josué Gomes, para saber que é o mesmo tão falado aí nos últimos dias e tão pouco conhecido das pessoas. Ele finalmente se manifestou, escreveu esse artigo na Folha, em que faz um elogio ao Geraldo Alckmin, diz que o momento brasileiro é grave, que não é para amadores, que é o momento de apostar em quem é competente, em quem sabe faz as coisas, e aí se põe a fazer uma série de elogios ao Alckmin, embora admita que o conhece pouco, que o conheceu mais profundamente, mais proximamente nos últimos dias. No entanto, faz uma declaração de apoio ao Alckmin, diz que os partidos do Centrão acertaram ao fechar com ele, mas se cala bem mineiramente sobre a proposta de ser ou não vice em sua chapa. Ontem, chegou a ter uma notícia, dada pela Globo News, de que ele recusara oficialmente. Os partidos vieram logo em seguida ao público para dizer que não, que não houve essa negativa oficial, que ainda aguardam uma resposta do Josué Gomes. Ele deixou em aberto nesse artigo a possibilidade de ser ou não vice. Ao mesmo tempo em que ele faz elogios ao Alckmin, me parece que existe ali uma recusa tácita, quando ele diz que o momento não é para aventuras, não é para testes. Ele nunca foi da política, apesar de ser filho do ex-vice-presidente José Alencar. Ele teve um flerte com a política, foi uma candidatura ao Senado em 2014, que ele não venceu, e agora ficou cotado para ser vice aqui, ali, a colar. Não acho que ele ainda recusou, não tem essa recusa oficializada, martelo batido, mas me parece que mineiramente ele vai saindo de cena para dar espaço ao outro. E aí segue a novela do vice, né, amanhã os partidos devem anunciar apoio ao Alckmin, ainda provavelmente sem esse nome indicado. Volta a ganhar força o de Mendonça Filho, ex-ministro da Educação do Michel Temer. Ele é do DEM de Pernambuco, então isso traria para a chapa do Alckmin um nome do Nordeste, que era um pleito antigo dele. Qual o problema dessa indicação? É carimbar na chapa, que já tem um monte de temerista pendurado, mais uma vez que ela é uma chapa que emula e reproduz o governo Temer, José Val. Então tem ainda alguns dilemas a acertar antes do anúncio desse vice. Mas essas indefinições estão no fim, né? É, tem que estar, né? Até por exclusão, até por W.O. eles vão ter de indicar alguém. Você veja que apesar do vice ter ganhado tanta importância nos últimos anos, né, de todos os ex-presidentes desde a redemocratização, três vices acabaram terminando os governos, ainda assim se usa um certo desdém nessa escolha, né? Critérios que não são aqueles de maior afinidade com a proposta do candidato, o currículo do próprio candidato a vice, as outras questões mais pragmáticas ali envolvendo a aliança acabam prevalecendo. Nesse caso, até as candidaturas estão demorando a ser definidas. Quem dirá as vices? Então é isso, o prazo vai se aproximando e os nomes vão sendo escolhidos por exclusão. José Val, não é só o Alckmin que está nessa situação, vários outros ainda estão. Então, vamos ver, isso deve ter definições aí realmente nos próximos dias. Ok, Vera, obrigado, bom dia. Obrigada e um ótimo trabalho para vocês.